Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música O tão esperado dia chegou, né? Hoje, sexta-feira, com a nossa tradicional muamba, que na realidade a muamba serve para os últimos ajustes, principalmente de som, né? Do pessoal das escolas de samba. Os camarotes todos prontos, o pessoal está decorando, terminando de fazer a decoração hoje, o palco já está pronto. Então, assim, o espetáculo em si, do nosso carnaval de rua de 2016, ele já está pronto, vamos dizer assim. Agora, o que nos espera? Esperar o público, que com certeza mais tarde deve estar chegando aqui na Avenida Cis Brasil, para a nossa tradicional muamba, que vai se estender, acredito que até a madrugada. Então, assim, a corte do nosso carnaval já está pronta também para a muamba, se encontra na Secretaria de Turismo. Então, assim, estamos esperando, né? Esse grande momento que a gente aguardou durante o ano todo, que planejou, mesmo com bastante dificuldade, que a gente teve junto com a administração para realizar um dos melhores carnavais da Costa Doce, que eu acredito que é. Então, assim, recebendo um grande número de turistas e visitantes, que hoje a cidade a gente já conseguiu observar durante o dia, o grande número de pessoas chegando no nosso município de Itapes. E estamos aí, em nome da administração, eu como diretor de cultura, coordenador da corte do carnaval de 2016, estamos aí de braços abertos para bem receber a todos, que vão curtir o melhor carnaval da Costa Doce. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho